Não tem como explicar, bagulho louco Bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Aonde tiver eu vou se não tiver, nas suas curvas eu perdi Eu pago seu preço pra ter seu endereço, porque nas suas curvas eu me confundi Se eu rebati Não tem como explicar Bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Na ideia que tem, na brisa que vier, na escuridão ou na claridade Se é sol, se é chuva, é fumaça pro ar E nesse ritmo que eu vou me levar Bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Bagulho louco, bagulho louco, passo fogo, mas sem o do bom eu não vou ficar Manda buscar, vou buscar, o importante é você viajar Esse é o Manufo de Oliva É o terror do Youtube É nóis